Aqui Zé Cerrador, vou mostrar pra vocês aqui galera, vou apresentar aqui o banco, fiz o vídeo ontem mostrando o início do trabalho, passando as plantas do desengrosso, e agora nós trabalhamos ontem e depois do almoço, e hoje o dia todo terminamos agora, vou mostrar pra vocês galera como que ficou esse banco, como era um banco muito pesado, aí como esse banco é um banco muito pesado, aí a gente vai fizer numa situação que dá pra desmontar tudo, ele é um banco que pra pegar ele todo completo é muito pesado, então o que eu fiz galera, eu coloquei, parafusei esse barrote aqui por baixo, eu pus cola e parafusei, eu furei aqui com a broca grossa, aí o parafuso tá aqui por dentro desse buraco, dois parafusos, um aqui e outro aqui, aí galera, esse aqui é pra gente tirar, esse pino, a gente tira esses pinos, a gente põe ele numa situação que ele sai fácil, ele não sai muito frouxinho, mas a gente fazendo uma focinha sai, não pode ser apertado demais não, aí, tirou esses dois pinos, tirou os outros dois de lá, aí a gente consegue tirar esse tampo, aqui ó, mesma coisa aqui, ó, 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 ó a gente começa a ouvir mostrando como que fica aí se a gente for levar esse banco o cliente vai levar ele se tiver dificuldade para passar alguma porta uma coisa se tiver que subir alguma escada a gente desmonta tudo carrega essa prancha separada carrega tira as cunhas aqui também da travessa mostra que essas cunhas aqui galera a gente tira ela também tira a de lá e carrega esse pé separado carrega essa trava separada carrega esse tampo separado e o encosto separado vamos levantar ele aí na posição correta é muito pesado galera não é leve não aí eu consigo aqui mostrar aqui aqui galera eu coloquei três coloquei três pino isso aqui ficou meio agarradinho tá mais duro do que os outros lá mas nada que pressionando um pouquinho ela tem que fazer uma forcinha para sair ó tá muito frouxinho não tá bem agarradinho isso aqui ó ó mas sai com jeito é sai ó tá vendo precisa de marreta não ó pronto então aqui é três pinos tirou esses três pinos aqui tirou ó ó ó ó ó ó ó tem uns que tá um pouco mais duro então aí não sai minha mão fácil muito fácil ó ó Намinho legal é isso aí galera esse barrote aqui dois parafusos para parafusar e fixo aqui esse barrote está fixo aqui ó colado ainda até até mostrando a mancha branca aqui da cola então nós colocamos cola e parafusão com dois parafusos então isso aqui não solta daqui nunca e a gente além disso a gente faz um corte aqui ó de um centímetro a gente coloca risca do lado e outro aqui ó e a gente faz um corte um centímetro quer dizer que esse esse tampo aqui encaixa um centímetro aqui então ele tá encaixar esse tampo tá encaixado um centímetro aqui aquela parte do acento também a mesma coisa tá encaixado um centímetro aí vocês vão ver a beleza da do material e aí eu vou estar mostrando para vocês aqui a acabada que a largura ficou 48 centímetros encosto no meio aqui ó no meio ficou com 48 cm agora eu assento aqui eu vou mostrar aqui no meio dele 47 centímetros que tava dando 50 centímetros a gente tirou a parte estragada ficou com 47 aqui vou mostrar aqui ó eu vou mostrar aí aqui já deu 49 praticamente 50 quase 50 aqui já deu 47 galera aí ó 47 e essa ponta aqui vou medir aqui quanto deu encosto nesse local aqui ó aqui tá dando 47 também ó muito largo é um banco muito bruto galera aí ó é isso aí o tamanho é três metros acabado a peça tinha três metros e vinte nós cortamos com três metros aí o banco ficou exato aí ó três metros de comprimento tanto o assento como encosto tudo igual é isso aí galera dá uma mostrada assim vai gostar devagarinho mostrando por lá vai pode ficar legal é isso aí galera vou até sentar aqui vou mostrar que ficou vai dar um encosto bem legal agora para a gente descansar a coluna coluna do encerrador também então muita coisa malha o encerrador dos tempos a cara tá ficando mais reparado semana passada fiquei semana atrasado semana passada fiquei duas semanas sem fazer nada coluna doente aí dos quatro dias para cá eu voltei a trabalhar mas já voltei a trabalhar no pesado e olha que esse banco não é leve não aí ó dá pra gente encostar as costas beleza aí você vai ver como é que foi legal é isso aí galera vou passar esse vídeo aí vocês gostaram do vídeo vocês vai dar um like aí ativo sininho da notificação que você está recebendo a notificação aí todo vídeo que eu postar você vai estar recebendo um abraço aí